Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu fiquei com inveja. Tão maravilhoso, tão grosso, tão gostoso, né, que ele tava, né? Mas ninguém toma tão rápido quanto eu. E olha a criança que te ama o cardinho, porque ele é bem extenso do sorvete. Muito gostoso. Ele é muito bom mesmo. Agora, eu estou fazendo a linha bem verão, assim, sabe, bem pré-verão, mas preparando pra verão, bem light. Vira um gênero? Gênero, só gênero. Não, mas de vez em quando a gente tem que dar uma seguradinha. Então daí a gente come salada de frutas. Claro. Como é a nossa salada aqui, gente, quem não quer também pode vir, assim, uma fominha, comer a nossa salada aqui, que é tudo de boa. Não a salada de frutas, estou falando salada verde. É maravilhosa também. E a de frutas, que é fresquinha. Frutas nem se fala. Nem se fala, né? Claro que quem quer incrementar, como eu já fiz, a gente bota um sorvetão, assim, né? Pra alma. Mas hoje, assim, é light. Hoje é só salada de frutas sem açúcar, sem nada. Só frutinhas mesmo. Hum! Que bem batido esse milk. Gente, você fala, Carmen, por sinal eu não vou poder comer uma salada de frutas. Ela começa a comer um sorvete. Não, hoje é dia de ti. O que tu falar? Ela começa a comer muitos dias belas. Conta as novidades de verão do Café Vogue. Espera, eu não consegui ainda achar um verão pra fazer. Gente, nós estamos em novembro e eu não achei verão ainda pra fazer, sabe? A gente tá meio louco no nosso clima, na nossa criatura, no nosso Brasil, enfim, tá tudo meio louco mesmo, meio de cabeça pra cima, cabeça pra baixo, né? Exato. Que a gente fica meio assim, sabe, de coisa, mas não importa. A gente tá sempre trabalhando, sempre inventando, né? Como eu te falei, nossas salatinhas tão ótimas, com peito desfiado, peito de frango. Nossos sanduíches gratinados, nosso misto gratinado, com ovo ou não, que a gente já comeu, né? Já mostrou. A gente não, a Carmen comeu. Então... Tava bom. Tava bom, né? Tava bom. Então assim, ó. A gente tá procurando fazer essas pequenas... Refeiçõesinhas fora de pras de alimentação, pra quem quer tá lá, pra quem comer uma coisinha rápida. E gostosa, né? Além do mais, gostosa, né? Porque não é feita quantidade, é feita aquela porçãozinha. Então fica agradável, fica bom. Tô muito gostosa. Parabén. Mandou bem o recado, né? Tomou conta Agora dá o endereço, né, Iva? Bom Se alguém de vocês não souber ainda A gente quer mais também, a gente tem que dizer Isso já virou até um slogan Pode ser que alguém Ter vindo pela primeira vez Eu nunca tenha vindo, por que não, né? Nunca tenha vindo, tem gente que não vem no Praia de Belas Ou no Total Nós pegamos em 18 cidades do interior Quem vem a Porto Alegre? Quem vem a Porto Alegre tem que vir Já aproveita e dá uma volta no shopping Claro, tem muitos shoppings em Porto Alegre Tem gente que frequenta alguns outros Mas não acaba, né? Mas isso é vlog Só tem dois shoppings Que é no segundo piso do Total Fora da Praça de Alimentação Contrária à Praça de Alimentação Que é o nosso slogan, né? E no Praia de Belas, no terceiro piso Que lá também Lá é tudo muito clean, muito lindo, muito bonito Porque só tem realmente O terceiro piso, só tem as lojas E a cafeteria Muita coisa boa aqui no Porto Alegre, né? Muita coisa boa E as coisas boas O café voa que a gente espera vocês, né? Até semana que vem Até semana que vem Mandou bem, viu? Tá bom